No Paraná, goleada no Clássico Curitiba e Paraná Clube. O primeiro do Paraná é de pênalti. Acompanhe só a cobrança de Saulo. Ele olha, ele corre, ele bate, ele faz. 1 a 0 Paraná, Saulo. O Paraná pressiona, Norberto afasta nos pés de Ezio, que domina e chuta colocado. 2 a 0. Sorley não gostou e deu um soco no Claudinho. Pegou mal, hein? Segundo tempo, jogadão do Paraná Clube. Miranda para Claudinho. Ele dá um come no goleiro e mete lá dentro, bonito. 3 a 0 Paraná. Esse come do Miranda merece replay. Por outro ângulo para você. O Paraná entorna o caldo do coxa nesta cabeçada de Saulo. Sem chance de defesa, Schlappi nela. Paraná Clube líder, 4 Coritiba a 0.